Olá, dormindo infantil, aqui é a professora Janaína e vou contar a história, a casa seu dobro. Esta casa é de caco, quem mora nela? Macaco. Esta casa é de lata, quem mora nela? Abelha. Esta casa é bonita, quem mora nela? A cabrita. Esta casa é de cimento, quem mora nela? O jumento. Esta casa é elegante, quem mora nela? Um elefante. Descobri, de repente, que eu não falei de casa de gente. Tchau!